Oh Mel, será que a mamãe já terminou de fazer a nossa papinha? Claro que não, Amandinha! Você não ouviu a mamãe dizendo que na hora que ela fosse fazer ela se amava a gente? É, mas eu fico com medo, né? Vai que ela não se amava a gente! Ih, olha quem tá ali, meu! São as criança bonitas! É verdade! Oi, criança! Você gosta de papinha com pedacinho de carne? Eu e a Melzinha aqui adoramos! E a mamãe vai fazer hoje pra gente! Vai mesmo, eu vou comer tanto que eu vou em seu bolso! Você aí de caja, qual é a comida que você prefere papar? Qual é a que você acha mais gostosa? Eu prefiro papinha de ervilha, Amandinha! E você? Eu prefiro todas! Tinha que ser, Amandinha, né? Meninas! A mamãe já tá fazendo papar! Ah, mamãe tá boa! Vamos! Vai, meu! Corre! Ai, Amandinha, tá vendo seus desesperos? Nós caímos! E eu só espero que você no chão de um pum, porque eu caí bem na sua bunda! Chegamos a tempo, mamãe! Chegaram sim, meninas! Calma! É, é! Eu tô barfulida! Toma um pouquinho de água, Amandinha, pra você poder melhorar! Ah, mamãe, obrigada! Ai, deu uma cheidinha mesmo! Você também, Melzinha! Tá toda cansadinha! Tá bom, mamãe! É, é! Melhorei, mamãe! Melhorei! Na brincadeira de hoje, eu vou usar creme de cabelo, eu vou usar o creme branco, pode ser creme de corpo, de cabelo, qualquer creme que você tem em casa, que você de repente não use mais! Eu vou usar também corante alimentício nas cores laranja e verde O laranja eu vou fazer a papinha de cenoura e o verde eu vou fazer a papinha de ervilha Eu vou precisar também de massinha marrom Essa massinha marrom eu vou fazer os pedacinhos de carne da minha papinha Eu vou usar também dois potinhos desse aqui que eu tenho pra guardar a papinha das minhas babies Você pode usar qualquer potinho que você tem em casa, não precisa ser igualzinho a este Essa colher eu também vou precisar pra mexer E vou usar também esses dois copinhos com um pouquinho só de água Que é pra eu diluir o meu corante, pra ele não talhar o meu creme Eu vou começar colocando o creme aqui nesses potinhos A quantidade de papinha, você que decide quanto vai fazer, se muito ou pouco Depende de quantas babies você tem e depende também da fome delas, né? Agora eu vou pegar os meus potinhos e vou reservar E vou pra parte do corante Vou pegar aqueles dois copinhos com um pouquinho só de água É bem pouquinho mesmo, que eu mostrei no início E vou pingar algumas gotinhas de corante Eu vou pingar inicialmente duas gotinhas porque eu acho que já vai ficar numa cor boa Uma, duas Vou pingar também duas gotinhas do de laranja Um, dois Esse corante aqui, a cor dele é laranja, mas eu vou fazer a papinha de cenoura Agora é só a gente mexer um pouquinho assim E ele já está diluído na água Agora eu vou reservar também Vou pegar a minha massinha E vou fazer alguns pedacinhos de carne Esses pedacinhos de carne, eles podem ser de vários tamanhos Bem regular mesmo Pra parecer que são pedacinhos de carne Você faz um pouquinho amassadinho O outro você faz um pouquinho mais esticado Outro você faz um pouquinho mais de um formato de bolinha E você vai fazendo vários formatos Pode tirar assim também Que fica diferente, fica irregular E fica parecendo pedacinho de carne mesmo Então você vai fazer vários Quantos você quiser colocar na papinha das suas babies Eu já fiz aqui vários pedacinhos de carne Agora é só a gente reservar esses pedacinhos de carne Vou pegar de novo meus dois potinhos com creme E vou colocar a misturinha que eu fiz de água com corante Um pouquinho em cada potinho Agora eu tenho essas duas colheres aqui E eu vou mexer E as minhas papinhas ficaram assim Essa aqui é de cenoura E essa aqui é de ervilha A de ervilha ficou um pouco clarinha Mas se você quiser um pouco mais escura É só colocar mais corante Mas eu acho essa cor aqui muito bonita Então eu vou deixar ela assim mesmo Agora a gente vai pegar os pedacinhos de carne E vai colocar dentro da papinha Você vai colocar quantos pedacinhos de carne você quiser Depende de quantos a sua baby gosta de comer Se muitos pedacinhos de carne Ou se pouco E as papinhas ficaram assim Cheias de pedacinho de carne Agora é só tirar a colherzinha E olha como ficaram bonitinhos E olha aqui meninas A papinha de vocês De ervilha pra melzinha E de cenoura pra amandinha Podem comer a vontade Ai meu Deus do céu Que gotujo Ai eu adoro papinha de carne Papinha de tudo Mas mamãe Eu acho que eu não posso comer carninha Porque vai entupir o meu caninho né É sim melzinha É melhor você comer só papinha E deixar a carne pra lá Então tá bom mamãe Eu vou fazer isso Mas mamãe Eu posso dar minha carne pra amandinha? Mas é caro Que pode melzinha Dá pra mim sim Olha aí Olha aí eu me dando bem de novo Ainda bem que eu sou uma boneca Que pode comer tudo Opa Moneca não Eu sou uma quiancha Muito linda Que pode papar tudo de gostoso Então mamãe vai começar com você melzinha Já que você vai dar sua carne pra amandinha Você come primeiro então Ai mamãe que bom Eu adoro ser a primeira papar Hum 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 Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Eu não entendo Porque essa garota fica falando Que caqueta Tá papando e falhando ao mesmo tempo de capeta pra aproveitar o papá, garota. Sem carninha. Eca. Eca o quê? Isso é tudo gostoso. O que foi agora, garota? Ah, meu Deus. Mamãe, dá pra mim. Ela tá cantando, mamãe. Ela não quer nada. Espera um pouquinho, Amandinha. Ela gosta de fazer isso na hora do papá. Ai, meu Deus. Aqui em cachorro tem que achar doida. Menos eu, né? Não achou doida, não. Gostoso, Melzinha? De nada, mamãe. De nada. Vamos brincar? Brincar, não. Agora é a hora de seu buço. Cante comigo. Nada de cantar. É a hora de papá, garota. Oh, mamãe, dá pra mim que ela só quer cantar. Ah, meu Deus do céu. Estou com fome. Ô, Kiancha. Você, na hora de papá, fica falando igual uma doidinha, igual a Melzinha Xim, tá galelando pra caramba? Ou você fica quietinha, igual a mim. Quer vir aqui pra mim saber, hein? Meu, já chega. Agora é a minha vez. Não adianta chamar a mamãe. Ai, até que enfim que chegou a minha vez. Já não adiantava, mas a garota tá falando. Então, vamos lá, Amandinha. Para de ficar reclamando da Melzinha. Ela é assim mesmo. Olha, pra você vai com pedacinho de carne e tudo, hein? Calma, mamãe, que eu adoro tudo. Toma. Abre o bocão. Hum. Hum. Viu, sou aqui, acho como eu. Sou aí que papo quietinha, assim igual a mim, ó. Eu fico quietinha, não falo nada. Hum, hum, hum. Eu só papo, não falo nada. Hum, hum, hum. Ficou assim quietinha, não falo nada, nada, nada e fala. Ô, mamãe, me dá logo os pedacinhos de carne que tem ali na papinha da Melzinha que ela digista. Eu não vou digistir, não, sua joelha. Eu não posso paparixo. Ah, mas vamos garantir, né? Tá bom, Amandinha. Vamos lá. Os pedacinhos de carne da Melzinha que você quer, né? Calma, eu quero. Então, toma. Hum, hum, hum. Eu adoro a carne. Eu adoro a tudo de gostoso. Toma, Amandinha. Hum, hum, hum. Delícia, mamãe. Mais, mais. Tem mais aqui. Hum, ai, quer cair, quer cair. Volta, pedacinho de carne. Ah, mamãe, me dá. Hum, hum, hum. Comeu gota, muito gota. Hum, hum, hum. Hum, hum. Essa Amanda é muito joiuda, né? Ela nem acabou de comer o papá dela. Essa aqui é o meu pensando que eu vou desistir. Claro, né, Melzinha? Tem que garantir. Comida boa é comida na pancha. O que você prefere? Papajinho com carne ou sem carne? Quer vir aqui pra mim saber, hein? Você é novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever. Pra ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, guitaria. Tem papá. E dá o nosso like, hein? Que a gente adora likes. Beijo. Dá beijo pra eles, Mel. Um beijinho pra todo mundo. Beijo. Ô, Mel. Sabe que eu tava pensando numa coisa aqui? O que, Amandinha? Ah, é que ficar deitada assim no chão depois de brincar muito, pulhar, fazer um monte de bagunça, bater uma fominha. Ai, em mim também bateu uma fominha. Na verdade, em mim bateu uma fome grande demais, Melzinha. Ai, em mim também. O que será que a mamãe fez pra comer? Eu acho que a mamãe não fez nada, já por quê? Porque ela disse que hoje não ia ter jantinha porque ela tava muito ocupada. É mesmo? Ah, mas eu também nem queria jantar. Ah, mas seria tão bom tomar um suquinho gelado, né? É mesmo, porque tá um calor. Vamos pedir pra mamãe fazer capo. Mamãe, faz capo pra gente, mamãe. Será que a mamãe vai fazer, Melzinha? Eu acho que foi que a mamãe faz tudo pra gente, mas ela disse que tava ocupada hoje e não tinha jantinha. Que anjo, você já tá aí? E ajuda a gente a pedir pra mamãe fazer capo. Porque nós estamos com muita chave. É mesmo, já dá na seu like e a próxima vai dar lá no seu vídeo. Então vamos lá, hein? Quando a gente contar até três, vocês gritam com a gente. Mamãe, faz capo pra gente, hein? Vamos lá, ó. Um, dois, três. Mamãe, faz capo pra gente. Calma, meninas. A mamãe vai fazer assim que eu sei que vocês estão com cedinha, né? Estamos sim, mamãe. Morrendo de cheio. É, mamãe. Tô com tanta cheio que eu acho que eu ia beber uns 50 litros de capo. Pra brincadeira de hoje, eu vou usar dois copos de água. Porque eu vou fazer dois sabores diferentes pra minhas babies. Eu vou usar também corante alimentício de duas cores diferentes. Vermelho natal e o roxo batata. O vermelho natal é pra fazer o de morango. E o roxo de batata eu vou fazer o de uva. Vou precisar também de uma colher para mexer. Eu tenho essas duas embalagens aqui de capo. Que eu cortei aqui na beirinha. Eu vou colocar o capo aqui dentro. E depois eu vou colar aqui e colocar o canudinho bem aqui. Guardei também os dois canudinhos de capo. Pra colocar e ficar bem bonitinho. Pra colar, eu vou usar uma pistola de cola quente. Mas se você não tiver, não tem problema. Pode usar aquela cola de escola normal. Só vai demorar um pouquinho mais pra colar. Vamos começar por meus dois copos de água. Primeiro eu vou fazer o de morango. Para o de morango eu vou colocar quatro gotinhas de corante. Uma, duas, três e quatro. Agora, para fazer o de uva, eu vou colocar também quatro gotinhas de corante. Uma, duas, três e quatro. Se você não tiver corante, você pode fazer aquele corante de canetinha que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então vamos mexer. Vamos mexer bem. E ele ficou com uma cor bem bonita. O vermelho de morango e o roxinho de uva. Agora eu vou colocar cada sabor dentro da sua embalagem. Esse aqui é o de morango, então eu vou colocar aqui dentro. Pronto. E agora eu vou colocar o de uva. Vamos colocar aqui dentro da embalagem. Prontinho. Agora eu vou pegar a embalagem, já com o suquinho aqui dentro. Vou colar. Passar cola bem aqui nesse cantinho e vou colar dessa forma. Passei a cola. Agora é só fechar assim. Agora é só a gente pegar o canudinho e colocar aqui. Está pronto o capo da anudinha. Agora eu vou fazer o danel. O suquinho está aqui dentro. Eu vou passar a cola quente aqui na pontinha para poder colar. Vou fechar e segurar um pouquinho para a cola poder pegar. A cola quente cola bem rapidinho. Se você for colar com outra, tem que esperar só mais um pouquinho para ele poder colar. E agora é só colocar o canudinho. Prontinho. A minha baby já pode beber. Olha aqui meninas o capo de vocês. Podem beber à vontade. A mamãe já vai que a mamãe está com pressa. Tchau. Mamãe, pela aí a gente não sabe beber no canudinho. E agora, amandinha, o que a gente vai fazer para beber no chukinho? Ah, eu já sei. Vamos perguntar para as crianças como é que faz para beber de canudinho. Ei, criança, você que está aí vendo a gente, ensina para a gente como é que a gente bebe de canudinho. Porque eu boto a boca no canudinho assim, e não sai nada. Na dedeira, eu boto a boca assim e vem tudinho para mim beber gotojo. O canudinho é muito termoso. Eu coloco a boca e não sai nada. Como é que faz? Explica para a gente. Quero ver aqui para a gente saber. Vou me pelar, meu. Eles me ensinaram a gente. Será que você acabou de escrever? Eu acho que sim. Vamos ler. Você tem que enxugar o canudinho. Você tem que puxar com força. Você tem que puxar tudo que está dentro do canudinho, que aí você bebe. Será que é assim? Assim, ó. Eu acho que é. Vamos lá tentar. Então, assim, essa falada que a gente coloca a boca assim. E depois puxa, né? Vamos lá. Eu estou bebendo, amandinha. Choveu. Ai, saiu o canudinho. Vem cá, canudinho. Vem cá, vem cá. Ai, canudinho está fugitivo. Ai, que bom que vocês ensinaram a gente bebê de canudinho. Nós aprendemos. Que legal. Agora, meu, nenhum papá vai passar por a gente percebido. Que nós agora até aprendemos bebê de canudinho. É mesmo. Obrigado, criança. Ei, você é novo aqui? Você aí, ó. Que ensinou a gente bebê de canudinho. É, eu acho que é assim. Porque eu nunca vi essa criança aqui no nosso canal. Então, já se inscreve para você ver tudo de legal que a gente faz. E você poder ensinar mais coisa para a gente. É mesmo. Então, um beijo. Dá nosso like. A gente adora like. Beijo. De carudinho. E até o próximo vídeo. Mua. Hoje, meu pimo boninho veio aqui. E a mamãe vai fazer gelatina para a gente. Eu adoro quando meu pimo boninho vem aqui. Porque a gente brinca e faz um monte de coisa legal. E você? Você gosta quando o seu pimo ou a sua prima vai na sua caixa? Ah, como é que é o nome dele, hein? Quero aqui para me saber. Ah, mas você não é nossa que ancha? Só pode aprender a achar recheitinha quem foi nossa que ancha. Então, se inscreve aqui no nosso canal para ser nossa que ancha. E também já ativa o sininho. Ah, prima mandinha. Eu também adoro vir aqui. Porque eu sempre brinco com você e com as minhas outras primas. Para fazer essa gelatina super divertida. Eu vou usar gel de cabelo transparente. Corante alimentício de três sabores. Eu vou usar o verde para ser de limão. O roxinho violeta para ser de uva. E o rosa para ser de cereja. Eu vou colocar um pouquinho de gel de cabelo em cada um deles. A quantidade depende de quanta gelatina você vai fazer. Quantos bebês você tem na sua casa. Quantos você vai dar essa gelatina super saborosa. Mas é uma comidinha só para bonecas. Crianças, adultos não podem comer essa comidinha. O primeiro vai ser de cereja. Então, eu vou colocar aqui algumas gotinhas do meu corante de cereja. O segundo de limão. Algumas gotinhas do corante de limão. Opa, do corante verde. E o terceiro de uva. Então, vão algumas gotinhas do corante violeta. E aqui estão os nossos três sabores de gelatina. Limão, uva e cereja. Vim na casa das minhas primas. É muito bom que minha tia sempre faz papá. É, mas não vai pensando que você vai comer muito não, hein, Bruninho. É só uma pavinha, hein. Vamos lá, crianças. Eu vou dar de cereja para a Amandinha. E a de limão eu vou dar para o Bruninho. Vamos, Amandinha. Vamos papando tudinho, hein. Mas, mamãe, mas, mamãe. Cuidado, Amandinha. Está caindo devagar. Ah, que delícia. Está bom, Amandinha? Mamãe, está gostoso demais. Eu adoro o Zeltina. Toma, Amandinha. O Zeltina é muito bom. Agora é a sua vez, Bruninho. Hum, 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 tia. Está gostoso, tia. Hum, gelatina faz bem para a saúde, sabia? Toma. Hum, eu gosto de gelatina. A sua mãe faz gelatina em casa, Bruninho? Faz sim, tia. Ah, então está ótimo. E a mãe de vocês aí em casa, crianças? Faz gelatina? Hum, é, qual o sabor que você mais gosta? Eu gosto de todos. Ih, esse é mesmo o primo da Amandinha. Hum, mas tem aí a gelatina de uva que ninguém está comendo. Hum, Amandinha, eu acho que sua mãe vai dar mais foi demais. Hum, eu acho que eu já tive uma ideia. Oh, Bruninho, fica aí quietinho que eu vou levar a minha gelatina para mim, porque ela está muito cachada. Ué, não entendi. Será que gelatina dorme? Nã, 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 nã. Olha de dormir, Zeltina. Vamos mimir, que já vincou muito hoje, Zeltina. Hum, eu não estou entendendo nada. Oh, Pimobuninho. Oi, Amandinha. Sabe o que é assim? Nós estamos com problema. E qual o problema, Amandinha? A sua gelatina também está conchando. Ah, tá. E o que nós temos que fazer? Eu tenho que botar ela para mimir lá no meu carro. Amanhã você volta e pega. Ah, mas gelatina dorme? Hum, estou achando que isso é a barmota da Amandinha. O que você acha, criança? Você acha que eu devo confiar na Amandinha? Escreve aqui para mim saber. Viu aí, Boninho? Confia na Amandinha. Confia, confia. Todo mundo quer que você confie em mim. Pode me dar gelatina. Vamos mimir, gelatina, que amanhã você tem muito trabalho. Ai, quanta gelatina, limão, vi.